Salve rapaziada, mano, hoje nós tava aqui treinando uns graus na startzinha, véi E eu nunca andei tanto na minha vida sem as mãos, do jeito que eu andei nela, véi Mano, andei muito, andei muito, Thiago Andou, véi, demais Muito mesmo? Muito mesmo Até lá naquela moto? Até naquela moto Mano, andei muito mesmo, de verdade, véi Eu vou fazer um vídeo aqui pra vocês, só treinando sem as mãos, pra vocês verem, ó, mano Grau na startzinha sem as mãos, véi Piloto automático Será que fica da hora, mano? Será? Fica da hora Da hora mesmo? Da hora Mano, vai ser um vídeo só de graus sem as mãos, véi Que eu ainda tô treinando ainda, tá ligado? Na Roland eu andei uns dois, mas, véi Eu nunca tinha andado tanto do jeito que eu andei na start, véi Nunca Agora vamos aqui, ó Olha, mano Já vamos direto pro vídeo Sem muita enrolação Vamos direto pro vídeo aqui, ó Pro treino sem as mãos na startz Já deixa o like aqui, se inscreva Pra você não perder os próximos vídeos dela Firmeza? E é isso aí, ó Vamos pro rolê Começar já o vídeo aí com Começar já o rolê com os dois pés no banco aí na startzinha Olha aí, dois pés no banco Vamos pegar esse, mano Descendo aí, vê o tanto que nós anda Sem as mãos Betinho aí Betinho na startzinha também Véi Olha aí, família Sem as mãos Pelo automático que fala, né Mano, eu vou andar mais Vou andar mais do que isso De lado Só com a mão Mano, Beto ali do outro lado Voltou normal Bora Mano, vou descer Começar mais ali embaixo Que a descaída da rua é melhor Aqui tem muita descaída Ali eu acho que eu ando mais Quer dizer Foi onde eu andei mais, né Aí, ó Foi Pendeu pro lado Olha o quebrão Olha o quebrão Se liga Vamos subir Mano, eu quero andar muito, velho Muito sem as mãos Até a moto parar, velho Vamos aí Foi, ó Foi, ó Sem as mãos Pendeu pro lado Vou tirar de novo Ah, que grauzinho gostoso Viu, moleque Já deixa o like, família Vai lá, dois, ó Tchau, 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 tchau Ixi, duas motos de frente não dá certo né, alguém tem que parar moleque. Vamos mandar aqui descendo, mandar aqui descendo, quero pegar a manha desse grau sem as mãos. Tá indo pouco velho, quero descer pelo menos até aqui ó, nessa divisão da pista, chegando aqui ela quica, por causa que tem uma lombada, e esse é um pouco do treino família, do treino do grau sem as mãos aí mano, que eu mano, tô querendo aperfeiçoar mais, pra mandar mais sem as mãos. Ó, agora parece que tá controlada, desceu velho, não era pra ter descido não, Sartinha. Vamos aí, só o Betinho subindo ali, nós pega descendo. Ó, agora tá indo, consegui chegar no nível, olha aí ó, a divisão. Mano, pra quem vê no vídeo é tipo, é pouco velho, mas olha aqui ó, terminei aqui, comecei lá onde tá o Thiago, olha onde tá ele, segura o corte. Vamos tentar de novo. Ah, agora não foi mano, vamos começar ali do Thiago, que aí nós temos uma noção, vai do tanto que nós tá andando. E aí E aí E aí E aí eu coloquei a mão aqui do lado, mano, parece que quando eu coloco a mão aqui do lado para segurar fica pior, ela balança mais. Pendeu para o lado. Vamos ao treino, vamos ao treino, já está escurecendo a impressão minha. Olha, agora foi, moleque, ah não, dá para controlar, a gente desceu, velho. Bora, mano, esse eu vou conseguir levar até lá no final. Esse vai, família. Fui, passei. Passei do limite, mano. Pé no banco, pé no banco. Consegui levar o tanto que eu queria, velho, consegui, família. Consegui. Vamos ver se eu leve de novo. Eita, mano. Dá ideia, dá ideia do grauzinho sem as mãos que não está saindo da hora. Fala, fala, fala. Aquele jeito, filho. Estamos pegando o jeito, família. Estamos pegando o jeito aí da startzinha, treinando nela, firmeza. Se tiver alguma sugestão de vídeo, mano, o que nós faz na startzinha? Deixa aqui, nos comentários, mano. Comenta aí, suave. Se inscreva no canal e ativa o sino para não perder nada. Nenhuma novidade da startzinha do Ronetão, mano. Que o Ronetão vai voltar para o canal aí, ó. Daquele jeito, mano. Zerada, brilhando. Firmeza? Um salve aí para geral. Heróis que boa!